Amor Amor E o amor que os cantores cantam Não junta A família Não soma Não junta A família A família Uou, 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 uou Filhos e filhas Contraindo Traumas Sexo e drogas Fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas Fama e dinheiro Notícias do jornal Juventude toda perdida Uou, uou, uou Uma juventude Mal dirigida E mesmo Protegido Pela polícia Nós não estamos livres Da violência Que não soma E nem junta Uma família Uma família Não soma Não junta A família Uou, 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 uou Filhos e filhas Contraindo Contraindo traumas Ei 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 Oi Ei Ei Mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta uma família Que não soma e nem junta uma família Que não soma e nem junta uma família Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Pois não há segurança nas vias públicas E nem mesmo a polícia pode impedir As vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça mudança imediata Pois nem mesmo a polícia pode destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade A gente precisa de um super-homem Que faça mudança imediata Que faça mudança imediata Sei que tudo um dia Já vai mudar Ah, 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 ah Ei! Música Música Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar E ando sobre a terra e vivo sob o sol Minhas, minhas, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Música E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me regar mãe, vem me regar Vem 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 me regar mãe, vem me regar Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vais matar a quem nunca viu Vais matar a quem não te fez nada Vais morrer por nada, por nada Derrama teu sangue Uh, em favor de quê, de quê? Nada E a família te espera Toda família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim Oh, 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 oh War in a Babylon War in a Babylon Sim, somos nós que estamos nas calçadas Sim, somos nós que estamos nas prisões Nos alagados Sim, somos nós os marginais Ás, 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 sim Somos nós brutalizados Os favelados dos forões do inferno O inferno, o inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui Baby O inferno é aqui 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 O inferno é mesmo aqui O inferno é 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 mesmo aqui O inferno é 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 aqui Há dias na vida Que a gente pensa em sumir E a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Vou por aí Vou mesmo assim Vou por aí Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar E a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu também sou a ovelha negra da família 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 Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música Oh, essa música que a gente canta Essa música que a gente dança Oh, essa música que revolucionou Dance essa música, que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Oh, essa música que a gente dança Essa música que balança, que balança Oh, essa música que pinta tocha e cantou Dance essa música, que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Oh, essa música que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Dance essa música, que reggae é música Oh, essa música que reggae é música Oh, essa música que reggae é música Reggae, yeah, feita pra mim e pra você África à la Jamaica, música da raça Oh, 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 dança essa música Oh, da, e reggae é música Oh, oh, dança essa música E reggae é música Oh, oh, dança essa música Oh, dança essa música Peguei, oh, dana na na Peguei, oh, danão na Peguei, oh, dana na na Peguei, oh, dano na na Amém. Volta pra casa essa menina Não entorte a minha sina Tem cuidado nessa vida menina Olha o perigo nas esquinas Volta pra casa essa menina Volta agora não Não entorte a minha sina Tem cuidado nessa vida menina Olha o perigo nas esquinas Você não sabe Você precisa Você precisa saber Que a vida é bela Mas muito louca Pensar direito garota Você não sabe Você precisa Você precisa aprender Não vá embora Você precisa Ter o seu homem agora Tem muitos mistérios por aí Já vi tantas coisas que você não viu Você não viu Vem e sossega a menina Pra depois não voltar chorando Mundo velho, mundo cruel Mundo velho, mundo cruel É cruel É cruel Você não sabe Você não sabe Você precisa Você precisa saber Você precisa saber que você não sabe E tem o seu homem agora Tem muitos mistérios por aí Tem muitos mistérios por aí Tem muitos mistérios por aí Já vi tantas coisas que você não viu Tem muitos mistérios por aí Pra depois não voltar chorando Mundo velho, mundo cruel Mundo velho, mundo cruel É cruel Mundo velho, mundo cruel Agora, amigo, a gente fala o que quiser Agora, amigo, a gente vive como quiser Pois os ditadores já não moram aqui E aqueles infratores já sumiram por aqui Parece que a gente pode sair Parece que a gente já pode ir Pois os caçadores estão adormecidos Parece que a gente não corre mais perigo Porém, convém, amigo Fica de olhos abertos Esteja prevenido Esteja sempre atento Pois nunca se sabe o que virá depois A gente nunca sabe Não, a gente nunca sabe Quem sabe eles pretendam retornar Quem sabe eles promovam reviravolta E os velhos caçadores E os velhos caçadores Venham despertar E a gente volte então a Correr o mesmo perigo Ou, ou... O, ou... O, ou... Se inscreva no canal Quem sabe eles pretendam retornar Quem sabe eles promovam revir a volta E os velhos caçadores venham despertar E a gente volte então a correr o mesmo perigo E a gente volte então a correr o mesmo perigo E a gente volte então a correr o mesmo perigo Conheço nossa história Sempre trago na memória As mentiras da escola Engrulhei e fui pro lixo Pra revelar tudo o que se passa Pra revelar toda uma verdade Pra contestar Sobre o que estão falando São apenas as palavras Nossas ruas ensanguentadas Nossas almas contristadas Pra consertar é preciso amor Pra restaurar é preciso amor Palavra mágica Sobre o que estão propondo Sobre o que estão propondo Sei que vem o que estão na memória Sei que vem o homem santo Vem recuperar é preciso amor Pra retomar das mãos do maligno Vem recuperar é preciso amor Vem recuperar o que foi destruído E liberdade 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 Ex cottage E liberdade Em recuperar é preciso amor Ou para querer Deixe-primê E liberdade E liberdade E liberdade Deixe-primê Em recupero Deixe-primê Até que vem Que事 royal Ba Amigo, meu amigo Olha o mundo como está todo perdido Em conflitos de gerações Olha o mundo como está cheio de inimigos Violentos e estão sedentos Olha como estão correndo em busca do sangue Dos inocentes, irmãos da gente Estado contra Estado Nação contra nação Todos correm perigo Irmãos contra irmãos Filhos matando o pai Fome, calamidade, peço, o mundo é do cão Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer A destruição do mundo já está aqui Yeah Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby, já está aqui Yeah Em conflitos de gerações Olha o mundo como está cheio de inimigos Violentos e estão sedentos Olha como estão correndo em busca do sangue Dos inocentes, irmãos da gente Estado contra estado Nação contra nação Todos correm perigo Irmãos contra irmãos Filhos matando o pai Fome, calamidade, peço, o mundo é do cão Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer A destruição do mundo já está aqui Yeah Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby, já está aqui Yeah Tudo me leva a crer Amém Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não existe nenhum lugar pra ir Só Jesus pode nos salvar Somos senhores das favelas Somos senhores da pobreza Falta alimento em nossas mesas Conclusão O país é culpado Quando o mestre então voltar Quando o mestre nos resgatar Enquanto não vem Somos senhores das calçadas Enquanto não vem Somos senhores das sinaleiras Enquanto não vem Superlotamos as penitenciárias Conclusão O país é culpado Somos sobreviventes do tempo Somos filhos da santa esperança Somos passivos resistentes Mergulhados em toda essa lama A razão do nosso viver Meu Deus É teu filho que vem nos salvar Enquanto não vem Somos os analfabetos Enquanto não vem Orgulhosos indiscretos Enquanto não vem Grandesíssimos idiotas Conclusão O país é culpado O país é culpado O país é culpado sim O país é culpado Sim O país é culpado A razão do nosso viver Meu Deus É teu filho que vem nos salvar Enquanto não vem Somos os analfabetos Enquanto não vem Somos os analfabetos Enquanto não vem Orgulhosos indiscretos Enquanto não vem Grandesíssimos idiotas Conclusão O país é culpado O país é culpado O país é culpado Sim O país é culpado O país é culpado Sim O país é culpado Legenda por Sônia Ruberti 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 E a do papai Eu tenho um capreiro Que já fui fora de moda Mas agora se me na pira Porque meu pulo é fogo Com namoradinho Ela gosta de carro e portava Com uma gana do papai Só na de camada E o dia na palavra Ele largou ela sozinha Pedi uma carona Devei ela me buscar Ela me viu moral E já fui logo dando trato Mas ela esqueceu Que eu vou sempre De camada, de camada, de camada De camada, ela não vai Só quer pegar carona No fosquinha do papai De camada, de camada, de camada Ela não vai Só quer pegar carona No fosquinha do papai Só quer pegar carona No fosquinha do papai Só quer pegar carona No fosquinha do papai Gabriel Lima Machucando o seu coração Ei, menino Agora vocês vão ouvir A história do gato virilinho Bom gato atrapalhado O gato virilinho é o gato futuro De disco juro De disco juro O gato virilinho é o gato futuro De disco juro De disco juro O gato virilinho é o gato futuro De disco juro O gato virilinho é o gato futuro De disco juro De disco juro O mundo tá perdido O mundo tá uma zorra O gato virilinho mamá no peito da cachorra O mundo tá perdido O mundo tá uma zorra O gato virilinho É mamar no peito da cachorra, o gato bililio é um gato futuro Te diz cojuro, te diz cojuro O gato bililio é um gato futuro Te diz cojuro, te diz cojuro O divó chega em casa, tenta para descansar O gato pula em suas pernas para lhe massagear O divó chega em casa, tenta para descansar O gato pula em suas pernas para lhe massagear O gato bililio é um gato futuro Que descojuro, que descojuro O gato bililil é o gato futuro Que descojuro, que descojuro Bililil? Oh, bililil! Vem se tem um gato atrapalhado O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra O gato bililil mamá no peito da cachorra O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra O gato bililil mamá no peito da cachorra O gato bililil é o gato futuro Que descojuro, que descojuro O gato bililil é o gato futuro Que descojuro, que descojuro O divó chega em casa, tenta para descansar O gato pula as suas pernas para lhe massagear O divó chega em casa, tenta para descansar O gato pula as suas pernas para lhe massagear O gato bililil é o gato futuro Que descojuro, que descojuro O gato bililil é o gato futuro Que descojuro, que descojuro O gato de Lilio é um gato do futuro, me diz cojuro, me diz cojuro O gato de Lilio é um gato do futuro, me diz cojuro, me diz cojuro Pense em um gato sabido, não tá vendo aí meu amigo Rodival Ou o gato atrapalhado, me diz cojuro Mas um dia eu estou aqui sozinho Sem o seu amor, sem o seu abraço, sem o seu carinho Mais uma noite estou aqui com frio Coração ferido, coração vazio Cada dia eu só penso em você Já não sei o que fazer pra te esquecer Volta pra mim O coração está morrendo ao pouco A vida entrega o jogo pouco a pouco Sem seu amor Sem seu amor A vida já não faz nenhum sentido Corre perigo Pede o juízo Volta pra mim A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão machuca O meu peito Não é perfeito Pede o direito Volta pra mim Mais uma noite estou aqui com frio Coração ferido Coração ferido, coração vazio Coração ferido, coração vazio Coração ferido, coração vazio Cada dia eu só penso em você Já não sei o que fazer pra te esquecer Volta pra mim O coração está morrendo ao pouco A vida entrega o jogo pouco a pouco Sem seu amor Sem seu amor A vida já não faz nenhum sentido Corre perigo Pede o juízo Volta pra mim A solidão A solidão A solidão Machuca O meu peito Não é perfeito Perde o juízo Volta pra mim A solidão 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 A solidão